Ei! Se você quer saber tudo sobre a nova atualização do Adopt Me, assista esse vídeo até o final. E eu também queria passar alguns desafios para você, já que mais tarde eu vou fazer um vídeo dando os novos itens do Adopt Me para os inscritos totalmente grátis. Então, se você quer ser avisado quando estiver jogando Adopt Me pra você jogar junto comigo, primeiro você tem que deixar o like nesse vídeo. Eu consigo ver quem deixou o like. Em segundo, você tem que comentar eu quero. E em terceiro, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho. Só quem fizer isso vai ser avisado pra poder jogar comigo. Ok? Agora vamos para o vídeo. Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que tá acontecendo um sorteio de mil Robux lá no meu Instagram. Se você tem Instagram, corre pra participar. Meu Instagram Julia Papilli tá aparecendo aqui na tela. Se você não tem, cria um só pra participar ou usa da sua família. Pra participar do sorteio, tem que estar me seguindo, tem que comentar na foto do sorteio. O que eu tô pedindo lá, você vai achar a foto do sorteio, tem que me seguir, comentar a foto do sorteio e curtir a foto do sorteio. E sobre o sorteio das preguiças, eu ainda não acabei de ler os comentários. Assim que eu acabar de ler os comentários, que foram muitos, eu vou dar o resultado. Então aguardem aí. Só que no Instagram é mais fácil de fazer. Então dia 1 de outubro sai o resultado por lá mesmo, ok? É isso, gente. Vamos para o vídeo. Prontinho, postei mais um vídeo. Eu estou aqui pra te ver sorrindo. Mas não se esqueça de fazer sua parte. Tem que se inscrever e deixar o seu like. Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, pessoal, eu estou aqui para fazer pra vocês um vídeo muito legal. E é por isso que eu estou usando aqui o meu unicórnio montável. E olha só o que eu vou fazer agora, junto com o meu unicórnio. Em 3, 2, 1, nós vamos pular a piscina. Opa, opa. Como eu vou fazer pra subir agora? O unicórnio tá preso. Ai, deixa eu descer. Ai, eu vou subir. Pronto. Pronto. Mas sabe, pessoal, não é sobre piscina. Que eu quero falar com vocês hoje. Eu estou aqui com o meu unicórnio montável. Porque nós vamos direto para o pet shop. Para eu mostrar para vocês a nova atualização do Adopt Me. Todo mundo sabe que toda sexta-feira à noite o Adopt Me atualiza. Sim, o Adopt Me atualiza. E vem sempre coisa nova, né? Então vamos lá pra ver qual é a coisa nova da vez. A novidade é no pet shop. Mas eu só vou contar para vocês quando a gente chegar lá. Eu confesso que eu já dei uma espiada, sabe, pessoal? Eu dei uma espiada pra ver o que que era. Porque eu fiquei curiosa. Só que eu não comprei porque eu deixei pra comprar junto com vocês. E olha só. Aqui está a novidade. São novos brinquedos. Muito legais. E também coleirinhas, gente. Eles estão falando aqui que é trela, né? Mas é coleira para o seu bichinho. Só que existem diferenças. Olha só. É o seguinte. Essas coleiras são para os animais normais. E essa coleira aqui é para unicórnio, gente. Sim, é para unicórnio. Olha só que legal. Então a gente vai comprar primeiro a do unicórnio pra fazer um teste. Ela custa R$700. Aí como que a gente faz? A gente joga isso aqui. Como que usa? Como que usa? Gente, tô perdida? Tô um pouco perdida pra saber como usa. Deu. Tem que pegar no colo e depois jogar no chão. Olha só. Eu tô passeando com o meu unicórnio na coleira, pessoal. Olha só. Que incrível. Que divertido. Que maneiro. Olha só. Passeando com o unicórnio na coleirinha. Olha, gente. Que coisa mais fofa do universo. Eu não acredito. Isso é muito criativo. Eu adorei. Eu adorei essa atualização aqui. Olha que demais. Tudo bem que os pets já andavam atrás da gente. Só que com coleira fica muito mais divertido, né, pessoal? Vamos combinar. Então vamos voltar aqui pro pet shop. Agora a gente vai comprar os brinquedos, né? É uma chave de mastigação. Então vamos jogar ele no chão. Aí o unicórnio vai lá e pega. Olha só que maneiro. Que divertido. Que incrível. Ele tá brincando ali de morder. E também tem um sapato. Então vamos. Pega o sapato. E ele também fica com o sapato na boca. Incrível. Agora, unicórnio, você pode dar adeus. Que agora eu vou pegar o meu crocodilo aqui. Bonitinho. Ai, que fofo meu crocodilo, gente. É um dos animais que eu achei mais fofos aqui do Adopt Me. Que eu ganhei no vídeo de troca de ontem. Eu também tenho um papagaio agora. Tipo, tudo muito doido. Muito legal. Adoro fazer trocas por causa disso. Então eu vou comprar aqui. Ah, outra coleira. Vou comprar. Eu não sei. Eu acho que eu vou comprar ela preta, gente. Porque a preta é uma cor, assim, universal. Que vai servir pra todos os pets. Então eu vou comprar a preta. Aí eu vou pegar no colo o crocodilinho. Vou largar ele. Ué, como que faz? Como que faz, gente? Como que faz? Aí eu aperto e pronto. Tem que apertar na coleira. Olha só. Meu crocodilo tá andando de coleira também. Ai, que demais. Eu amei essa nova atualização. E aí, pessoal? O que é que vocês acharam? Eu achei muito incrível. Então vamos fazer o seguinte. Vou voltar aqui com o meu unicórnio. Porque eu amei. Eu amei esse negócio aqui. Eu amei. Não precisa pegar no colo, não, gente. Já vou corrigir aqui pra vocês não ficarem brigando comigo no chat, hein? Ó, vou deixar aqui. E mais tarde eu vou fazer um vídeo, galera. Dando os novos itens pros meus inscritos. Então se você quer participar, já se inscreve no canal. Porque eu vou estar avisando lá na comunidade quando eu estiver online. Se você não estiver inscrito no canal, você não vai saber. Bom, agora vamos dar uma olhada. Porque quando o Adopt Me atualiza, os presentes também atualizam. Então, a casinha tá aqui, gente. A casinha aqui montável tá aqui. Eu acho que eu tenho essa casinha, se eu não me engano. É, eu tenho essa casinha. É, bugou. Ela sempre buga, mas tudo bem. Tenho essa casinha motorizada aqui. Ela que tá nos presentes. Pra quem tiver uma dúvida e quiser também, vale a pena tentar. Porque é uma casinha muito legal e muito divertida. Que você pode tá tentando ter aí nos presentes. E não importa o presente que você comprar, você tem chance de ganhar a casinha. Certo? Ó, tô mostrando tudo pra vocês. Acho que a maioria já deve ter essa casinha, né? Porque a maioria das pessoas tem. Só que, vamos lá. Deixa eu pegar aqui esse presente imenso. Vamos abrir ele pra ver o que é que vem. E vem um carrinho de ovos chocado, gente. Raro, ele é raro. Então vamos comprar um de cada aqui. Vamos comprar um presente grande agora e abrir. E vem um guarda-chuva frisbee. Ah, tudo bem. Eu já tinha, né? Eu não gosto muito, mas tudo bem. Vamos lá. Mais outro. E uma coxa de piru pro seu bichinho. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje foi bem curtinho. Só pra mostrar a atualização. Eu espero que vocês tenham assistido até o final. Se vocês gostaram, deixem o like nesse vídeo. Que é muito importante. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.